Música Música Oh, 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 oh É amor, é muito amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilha, é amor Felicidade transformando em mim Em tanto tempo nossa união Amém Mais uma vez eu venho para ser abraçada Por essa tarde eu não canto em Portugal Amém 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 Aleluia 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 Elegia boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite meus amores Eu venho cá, como vocês falam Pra dizer a vocês Que não estava prevista essa minha estada Hoje aqui em Portugal Não como cantora Estava prevista a minha estada Hoje em Portugal como filha da terra Porque eu ia passear Por toda Lisboa Ia viajar em uma lua de mel Com meu marido, porque esse lugar representa muito pra mim E aí Eu recebi Algumas pessoas no meu camarim Ontem à noite Que me convocaram para uma tarefa A princípio muito difícil Que é substituir um artista Que estava previsto dentro de uma grade de um festival E que infelizmente Ficou com um problema na garganta Que isso é comum a qualquer artista Que ficou lamentando bastante por não poder vir Mas qual a nossa tranquilidade? No camarim do festival Rock in Rio Tinha uma cantora luso-brasileira lá dentro E onde tem uma cantora luso-brasileira no camarim Não existe problemas para o festival Porque eu estarei aqui hoje E qualquer dia que Portugal me chamar Eu estarei aqui Em nome do Rock in Rio Que é uma marca originalmente brasileira Por quem eu tenho muito carinho Que são profissionais Estavam muito preocupados Porque eles tratam de gente muito importante Que são vocês Então em nome do Rock in Rio Eu agradeço a compreensão Mas acima de tudo Esse sorriso com o qual eu fui recebida aqui nessa noite Vamos sacudir Vamos sacudir Mas quando é te pegar Abreia de ti Vai se amarrar Vai querer saber que Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem E se eu estou Comigo lá na base do mesmo Comigo lá na base do amor Comigo lá na base do amor Não tem chove no amor Nesse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem decidir Não tem chove no amor Nesse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Eu carinho me entregue Faça o amor acontecer Eu tô carinho me entregue Eu tô carinho me entregue Faça o amor acontecer Vamos na hora beijar na boca 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 Mas quando eu te pegar Você vai ter Você vai querer Vai se amarrar Você vai saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem Salta, salta Comigo Comigo é na base do amor Comigo não tem decidir Não tem chove no amor Nesse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo não tem decidir Não tem chove no amor Nesse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Eu carinho me entregue Faça o amor acontecer Quando o homem não tem pra valer Faça o amor acontecer Vamos na hora beijar na boca Na hora beijar na boca Vamos na hora beijar na boca Na hora beijar na boca E as mãos no céu Joana, olha Eu vi Estou esperando você Pra gente fazer um auê Tome conta de mim no seu ar Sem medo de ser feliz Veste o coração pedido E quando o verbo é tapassar Amor vem correndo me amar E acima Vem correndo pros meus braços Eu te peço por favor Não consigo ficar longe Você corre o meu amor Amor vem correndo me amar Eu te peço por favor Eu te peço por favor Essa música eu te peço por favor E você tem que deixar Eu te peço por favor Eu te peço por favor Amar, sem medo de ser feliz Neste coração me divide E quando me atleta abraçar Amor, vim para me iluminar Amor, vim para me iluminar